Obrigado. Hello Friends, Welcome to an Academy, Let's Crack UPSC, CAC Hindi. आप सभी का स्वागत है हमारे World History, विश्व इतिहास के इस सीरीज में, इसमें आज हम एक बहुत ही important topic के उपर discuss करेंगे, और ये है प्रथम विश्व युद्ध, First World War. जैसा कि आप सभी को पता है कि 1914 से 1918 के बीच में विश्व में एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया, जिसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, प्रथम इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व के इतने सारे देशों ने आपस में एक साथ युद्ध किया, यह युद्ध यूरोप में, अफरिका में और एशिया जैसे महाद्वीपों में लड़ा गया, विश्व की बड़ी-बड़ी महाशक्तियां इस युद्ध में सम्मिलित हुई, और यह युद्ध में इतना ज्यादा नुकसान हुआ, चाहे वो जन धन का हो, ठीके, या हल प्रकार से आप देखेंगे कि विश्व में कई प्रकार से नुकसान आपको दिखाए देगा, ठीके, तो इसके जो परिणाम थे, वो भयानक थे, करोडो सेनिक, लोग इसमें मारे गए, खर्बो डॉलर की संपत्ति का विनाश हुआ, और अंततह, इसके स साथ साथ बड़े-बड़े सामराज्यू का पतन हुआ, सयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की शक्तियों के एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, इसके साथ साथ इटली में फासिवाद, जर्मनी में नाजिवाद आया, और भी कई प्रकार के परिणाम इस विश्व युद्ध के कारण के बारे में प्रश्ट भूमी में ये विश्व युद्ध लडा गया, क्या कारण रहे और क्या-क्या घटनाएं हुएbabएं और उसके बाद किसे प्रकार के परिणाम इस युद्ध के रहे यह अप में बड़ा ही विचित्र था, इस योन्द में घटना क e-mail. de muitas coisas que nós precisamos de discussão aqui. Então, vocês estão todos os convocados em hoje em sessão. Bom dia! Este é um muito importante, não deixe-se em baixo, vocês vão deixar o último tempo. Vocês vão se deixar o último tempo, porque se deixar o último tempo, vocês vão deixar o último tempo. Então, vocês vão deixar o último tempo. Vocês podem deixar o último tempo que vocês vão deixar em casa. E esse é um ano de novo. ElIMino de novo, os convocados em geralmente. Quando você não se contratar um ano, você vai deixar o primeiro. Então, vocês vão ver no urmão, a mídia, os convocados. Hoa fazer o último tempo. Para me deixar bem, vocês vão se fazer o seguinte, e em texto aí e aqui tomada já é ele fiz E aí e subscrepcion me a piscord go use KSKT 10% discount ke liye iske saath her Sunday ko hone wale combat me bhaag lene ke liye bhi aap me ra code use KSKT e kya hai scholarship test jis me aap bhaag lelayke jit sakte unacademy ke trap se scholarship saat minute me saat question karne ho tete ganta ho ta aapke paas new batch courses joh 28 juli se start ho raha e raha telegram channel e di aapko telegram channel nahin pata hai telegram par jaker chanchal kumar sir official ke naam se aap search karenghe to aapko telegram channel mil jayega yahaan pao pdf notes meri sessions ke link sab kuch milega aur yye hai referal code 10% ke extra or instant discount ke liye see ke live referal code aap use kar sakti hain to haam baat karate pratham vishvayudh ke baare pratham vishvayudh dunia mein jitni bhi bady mahatpupun ghatna hai ghati hai unme se bhoat mahatpupun ghatna hai aur yye is liye kyunki is vishvayudh ke baad vishvayudh ke rajniti ghatna karam par iske saasat arthi ghatna karam par aur vishvayudh vishvayudh mei aawaze ujtnye lagi à Então, vocês entendem que o dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia. Então, vocês entendem que o dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia. Então, vocês entendem que o dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia. Então, o dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia-dia eu quero irhhh jer eu quer corrigar früher eu please eu quero ist или você esse tem porque investimento o pan o Poonji, o que é o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Unhas filhas também estão lidessando as duas trulas novos por isso, mas não chegava mais com isso. Depois do ferro de 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 ferro, a gente acha que o pessoal tem um fundo em que ainda têm um fundo. Eles nos assistem, no fundo está, o fundo de ferro de ferro de ferro de ferro de ferro de ferro de ferro. Muito vivo no fundo. Por que? Obrigada. Obrigada. plan b能 avessando. 증so que son APA rebeu eS 아파-punjipatio nivashqiyaka na pcoolidade eSupacar return lab eSupacar a pails收 eSups eSupacar não é isso é KASA mas eSupacar 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 os Estados Unidos em alguns bada e bada tem gulam bana rakhat inhhum eSupacar 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 a parte de sua coragem de um lado, nos dois lados, os pais ainda não gostou, que a Alemania e Japan também se tornou a vicaria, em outros países como França, Britaça, Portugal e a Alemania, a Alemania, a Alemania e a Alemania, foi um dia, que a Alemania e a Alemania Então, quando os dois países também se torna, eles também se torna. Agora eles também precisam de um país. Ou seja, um país que se torna um país que se torna, ou que os países têm um país que se torna. Eles se torna. Brita e França. e-mail também nos seus direitos que nós também precisamos porque o mais importante é o país é muito mais importante se eu sou que se você tem 10 deus e se você tem 12 deus então você tem 15 deus então você tem mais importante o mais importante o país o fim de novo dia. E assim, o que o que o que a gente quer, e quando eles não gostaram, eles não gostaram. Então, isso é uma coisa que tinha. E se alguém perguntasse antes que o que o que o que fazia é? O que tem que eu quero dizer, E aí a parte do que eu mostrei que eu sou o mesmo, eu tenho que falar com o tradução, eu te amo, fundos que já usamos durante o mundo, então quase tudo, o mundo tem não esiste, então o país o país tem mais que serão, ou seja, o país tem mais de governo, que eles o que você tem que fazer o que você tem que fazer, Então, como você também faz isso aqui? É a mesma forma que você empate em casa em casa, um estuarte em casa o tipo de puto. Você pode fazer isso quando você está à casa em casa, ouça em casa, ouça em espera caralho, Então, você vai ficar com um lugar para um lugar, um lugar para você se tornar um lugar, você vai ficar com um lugar, então vocês viram que também não se passam em um lugar ao final. O fim do mundo não foi, que não se passam em um lugar, que ocultam em uma forma de Grid i.s chamo de Rastra sung, ou seja, ou seja, aja de que todas as pessoas são linda que fecMas, a gente não foi, ou não foi, ou não foi, por que themi夫á撲, que esses sentimentos não estava. Quem nãoが deixou do que ele fique, o que estáリ sentindo. Quem está que ele nos conhece que consente freita ele de qualquer tipo e desistente, ele tentando o desistente, ele tentou do successo. É nada. Assim não o passo. Além disso, o Reino daba para ir até o outro, quando ele falava em um tempo em outros dias, ele leva para ir para ir e as pessoas. E o outro o trabalho da santo e é meio assim, então a questão é que se trata de um problema e uma questão que acontece quando o Aretro está na parte dobro, sabemos que em algum momento pode ser capaz de ser como uma parte de cimigarinha, mas há falta de cimigarinha. O que temos em 1857 queiam por causa de Rájjashvane, então você tem muitas coisas que recebem. Inglês, um mundo inteiro, o artigo, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino, e basta Udcum, que os ,tmosfônicos relacionados, os estra-se-carsam-se de todo mundo, está em tudo o governo. Os estriam, pois os estriam, o governo de tango em meio que estriam, em Forasonha vem de fundações. O governo de ocho, foi um estriam que estriam e, na minha volta que as estriam do governo, que daquiar-se-carsam aéronica e-carsam o governo da. Agora, lá, os estriam dos, Então, primeiro e-carsam, vem, a pós-carsam do seu lugar. E, depois daquia em 2-4 amigoscha, agora tem dois luthar. E aí E aí rezultando se torne, então não será ilusão porque esteja se tornando com a vivação e depois a vivação de Acesse, que depois de Acesse mais um o que nós vamos discutirmos sobre isso sobre o vizho eudhão, sobre a vizho eudhão e a sugestão, sobre o vizho eudhão e sobre o paris e-cobrecer da vizho eudhão. Azul 1º Lu de merda boração boração notes káfí sara hongi, aram se uspardate raiyega, pdf beye mil jayaga lékin pahle isko samjou acche se dêkou, púrví samasiyah kia thi, agar aap prashth bhoomhi dêkhenge na, toh pahle vishwiyudh ke báre me, sabse pahle çiz samjheni ye, púrví samasiyah woh kia hai, dêkou, 19 vhi sadhi me, turki samarajji kamzor ho gaya, joh automan samarajji me nha aapko bataaya tha, ki bohut shakti shali ho gaya tha, اور káfí zyadha bade ilaqe pere niyantran sathapit kar liya tha, woh ab kamzor ho gaya tha, aur turki samarajji ke kamzor ho nne ke baad, joh samasiyah paheda hoi, usi ko kaha jata hai, púrví samasiyah ab ye hua ki, eek jaghe jab vacuum bantah hai, eek jaghe jab khali bana ta hai, toh dúsri loog us jaghe ko bharne ke liye aajathe púrví samasiyah ke karen, jab turki samarajji ke kamzor hoa, toh europe ke kai dèšo, ke muh se lar tupakne laggi, aur lar isli tupakne laggi, kyunki inko toh nye nye ilaqe chahiye thay, nye nye upnivyash chahiye thay, nye nye kshitr chahiye thay, toh in dèšo ke apne apne, thik e hit thay, toh har dèš chata tha, europe me, ki woh is samasiyah se fayidah u'thaye, aur yaha pere apna niyantran sathapit karay, ab chayahe woh britan ho, chayahe woh frans ho, roos ho, germany ho, in sabhi ko is poorvi samasiyah ke baad ausar dikhayi dhenne laggi, ki ham yaha par kahi na kahi, is jage ko bhar sakti hai, aur yaha poorvi samasiyah toh samasiyah se hi ek antrashtri prashna hamaraya raha hai, solvi sadi me, turko nye yurope ke bade kshetr par apna niyantran sathapit kiya aur automan samaraj ji bhoot bada thai, yaha hum jantate hai, is samaraj ji ka kshetr, rumaniya, bulgariya, sarviya, alvanya, yunan, adi yuropee kshetr tak toh tha hi sath hi, asia aur afrika ki kshetr, jesai iraq, misr, or syriya, adi tak bhi vistarit tha, toh, aaj aap johi ye dèchate hai, asia ke, afrika ke, aur yurope ke, in sabhi dèšo par, automan samaraj ji ka vistar tha, niyantran tha, aur yhe jab kamzor huwa, tootnay laga, ठiqe, jab automan samaraj ji kamzor huwa, aur tootnay laga, toh, kai sara dèšo nne, uspar apna kabza karne ki košish karne, šuruo kar di, is tarah automan samaraj ji mei nne aapko bata ya, ki bhoat bada samaraj ji tha, jahaan, bahu bhaša bhaši, kai sara bhaša bholnay wale log, kai sara dharm ko maanne wale log, aur jati ki janasankhya nivaas kerti thi, ab huwa ye, ki ye toh solvi sadi ke aas paas ki baad thi, aur uske baad, iske baad ye huwa ki 19-vhi sadi ke aate 19-vhi sadi tuk aate aate, automan samaraj ji kamzor huwa gya, saamaj mei nne aapko, toh eek taraf toh automan samaraj ji kamzor huwa gya, dousri taraf, europe mei prasarit hori rastrovat ki bhaavna nne, is samaraj ji ke antrgat rahne wale, vivid bhaša bhaši dharm, adi ki janasankhya ko swatantrata ke liye prerit kiya, toh eek taraf toh kya ho raha hai, thik eek, eek taraf toh ye ho raha tha ki automan samaraj ji kamzor ho raha tha, dousra, europe mei prabodhan, jisem baat karthay barbar punar jagran, prabodhan, ye sab ho raha tha, toh europe mei rastrovat ki bhaavna ari thi, oddiyoghe kranti ho chukyi thi, toh desh, swatantrata ke liye tadapnay lagye thi, toh yaha ki jo janasankhya hai, usko swatantrata ki prerina mili, aur automan samaraj ji vese hi kamzor ho raha tha, isi kram mei 1829 mei yunan azad ho gya, jis aaj kal aap loob greece ke nama se jantayin, yunan, voh azad ho gya, aur turki samaraj ji ki kamzori ujagar ho gya, aur is prakara se voh yurope ka marij ho gya, jab koji vikti marij ho ta hai, toh kitna kamzor ho jata hai, voh, tiakye, shakti heen ho jata hai, viesi hi, jis se uski uurja chalhi jati, jab turk samaraj ji kamzor ho ne laga, aur turk samaraj ji bikhar ne laga, toh usse yurope ka marij ka ha jane laga, yurope ka marij is liye, kyao ki woh kamzor ho raha tha, aur uski jagay le ne ke liye, kai sarae loob, thikai, bilakne lagay, isko aise samjhe, ki maanlo ki, koji vikti hai, jis vikti ke pats, khupe sara dhan, sampatti hai, khupe sari property hai, paisa hai, sab kuch hai, ab us vikti ka, koji uttaraadhi kari nahi, thikai, ab maanlo ki, woh vikti bimar ho jai, kamzor ho jai, bimar ho jai, vistar pakalde, aur agar woh bed rest, pere chala jaya, aur lagay, ki abo thoďe dhinom me, marnay waala hai, to kaisa, rishhtedar, chipakne lagtate hai, rishhtedar, sarae, uske, aspaas, mundraane lagay ngay, kyao ki, ab, sab ko, yye, janne me, interest hoota hai, ki, yye, sari property, yye, dhan, sampatti, kisko, milegi, to har, koi, uski, jayedad, me, hissah lehna chahata hai, kyao ki, free ka, kisko, naihi, chahiye, to, aeisa hal, jab, turk ka, huwa, turkii, samarajjaya ka, huwa, to, yurope, ke, dheisho, ko, lagnay laga, ki, yye, sab kuch, apne paas, aasakta hai, ab, yye, to, yunan, ke, alag, honne ke, baad, clear, bhi, ho, gya, ki, turkii samarajjaya, aeisa nahi raajjaya se, pehle tha, kyao ki, yunan, isse alag ho gaya tha, to, isse prakara se, woh, yurope ka, marij ho gaya, yye, yuropei, rashtra, joh, us, samayi, thay, woh, ottoman samarajjaya, ki, kamzori se, pahidah, uchhanne ki, košish, karne lagay, samaj, me, aara hai, aapko, dhekou, me, aapko, bhout, aasan, se, shabdow, me, samjha, dungga, aapko, kabhi bhi, samasya, nahi, isse, puri story, me, bas, yaha, se, samajna, ki, ottoman samarajjaya, jab, kamzor, honne laga, tootanay, or, begharne laga, to, yurope ka, marij, kehla, jane laga, or, isse, paristhiti ka, fayda, uchhanne ki, yurope, ke, samarajjaya, samarajjaya, bihari, Sayay, age, bih, sabi, 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 buri, sabi, samarajjaya, samarajjaya, bakar, samarajjaya, Coração. Coração. Udhr se, aafinggao, Bungal ka nabbab, Ida aavad ka nabbab, Ida rajput, Sikkh, Harkoi mughal samarajji para apna-apna fayda daik raha ter, Uski jaghe lena cahata ter. Então, agora vamos falar com eles diferentes, Otooman samarajji emio em europeia deixas que tinha dito. Rusa cahata ter? Aqui antes que o Reino que seemed reso foi que o Reino de se votando em que o Reino de se formasse. Reino de se considerado que o Reino de se tornou-se a partir de se tornando-se. E aí em siberia que você sabe que o tempo todo o tempo está em siberia que o tempo está em siberia que o tempo estava em siberia que o tempo estava em siberia que o tempo não era muito grande o que é isso? Rússio está, era o lugar de calesagro, e assim o que ele queria que a Turquia se transforme, significa que a gente sem morir, o que ele não vai, o que ele não vai, então ele não vai ter que ele não vai, o que ele queria. Entendido por aqui? Entendido por aqui? a 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 para o outro dia do vídeo que O Macto temo matar uma questão militar isto eu mas não sei hoje como Deus do oposto eu só ele meckou não sei que o meu nome do Brasil que eu senti ela tá tá aí tá topo venga que ele não tentar tuas o meu nome é sabe o nome já que eles tiveram os direitos é um auxiliar que você quer o se que eu sou o meu nome The problemo é óbvio tá aqui eu Então eu vou te dizer a próxima sessão, eu vou te dizer a próxima sessão. porque esse vídeo está funcionando não esqueça se você sabe que 1 agoste se vai crescer então CKLive referal code você pode usar agora você pode conseguir 3-4 dias e assim como GS, Optional Test Series Notes Interview Preparation e tudo isso você pode conseguir você pode conseguir com sua casa com sua casa agora você pode usar o CKLive e isso é Telegram Channel onde você pode conseguir você pode conseguir então você pode conseguir então você pode conseguir Thank you eu estou vendo que muitas pessoas perguntam mas não é possível você pode conseguir você pode conseguir então você pode conseguir você pode conseguir perguntar perguntar para você perguntar também as pessoas perguntar perguntar e não dá para o que você está fazendo. Então, é isso aí que você pode tentar tentar a gente com a gente que tudo isso aqui não se deixe. Não se esqueça. Se você quiser perguntar também, depois de que você pode fazer alguma coisa em que você pode fazer alguma coisa. Não é possível porque em uma plataforma de 1000 pessoas que estão lá, eu não vou aprender. Então, você pode dar uma pergunta em 2 minutos, 1 minutos, 3 minutos, você vai dar uma pergunta, então você pode dar uma pergunta. para a sua conta para o link de aberto de aberto em que ele tem que ele tem que ele tira então o tempo de eleitar o que a pessoal de boa dhanyi váter em que eu quero bairro em que ele tem 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 que ele Obrigado.